Estou muito feliz em estar assinando o meu primeiro contrato profissional. Eu acho que daqui a uns anos eu vou poder ajudar muito a equipe profissional, espero isso. Até por ser um torcedor, me identificar com o clube, eu acredito que assim como estou fazendo no 17, no 20, daqui a uns anos eu vou poder ajudar um profissional e dar muita alegria para a torcida. Para mim foi muito rápido, eu entrei aqui com 10 anos. No começo ainda estava aprendendo a jogar bola, nem sabia direito, mas para mim foi muito rápido. Eu nem imaginava isso, imaginava ali com 18, 19 anos, mas para mim é muito bom como torcedor, torcedor do clube, como fã de futebol e por ter nascido aqui na cidade, eu me identifico muito com o clube. Espero ter uma carreira muito boa aqui dentro do clube. Você falou, né, Dudu, você chegou com 10 anos, hoje você recentemente fez 16. Muita gente elogia a sua personalidade, você dentro e fora de campo. Você acha que o DNA do operário é isso mesmo? Como formar atletas, mas além de formar atletas, também formar homens para a sociedade? Sim, com certeza. Acho que esse é um dos principais que passam para a gente aqui dentro do clube, tanto nas categorias de base como no profissional. A gente vê eles conversando, mas eu sei que aqui no operário, que nem a gente fala dentro do campo, é vontade. Tem que ter vontade, tem que querer jogar, querer vestir essa camisa. Dudu, falando um pouco do teu momento atualmente, né, nesse ano de 2022 são 7 gols só no Campeonato Parnaense, mais o Sul Brasileiro. Enfim, um momento iluminado da tua parte. E em dia que você não faz gol, você dá assistência, né? A gente viu lá no jogo contra o Curitiba, enfim, nesses últimos jogos você contribui muito dentro de campo. Como é que você analisa essa tua fase dentro de campo e também fisicamente? Para mim é muito bom, uma fase muito boa. Está me ajudando muito na minha mentalidade, taticamente, tecnicamente. Eu sei que me ajuda muito. É fruto dos treinamentos, tudo que os professores passam, os técnicos passam, tanto do 17 como do 20. Eu sei que me ajuda muito e estou conseguindo colher esses frutos. Dudu, foram dois anos aí, né, de pandemia, categoria de base parada. Você foi para uma Copa São Paulo, jogou uma copinha com 15 anos, né, um dos atletas mais novos a disputar a copinha. E agora a categoria de base do Operário Ferrover está se reformulando, tem um projeto, enfim. Dentro de campo, como que está para você essa questão das novas categorias de base do Operário Ferroviário nesse ano de 2022? Não, está sendo muito bom. O ano passado foi um ano muito difícil. Fisicamente a gente estava muito abaixo por não ter jogado nenhum campeonato. Apenas amistosos. Fomos para a Copinha com um físico muito abaixo do esperado. Mas eu sei que agora, com uma reestruturação que está tendo aqui, está sendo muito bom para a gente, muito vantajoso para a gente. O Operário Ferroviário é uma equipe que está em projeção nacional, Série B, já desde 2019. Campeão nacional duas vezes, campeão paranaense, enfim. Acredito que você acompanhou, já que já está aqui há seis anos, acompanhou essa crescente do clube e você cresce junto com o Operário. No teu pensamento de futuro, quais são os seus principais objetivos como atleta profissional? Por enquanto, eu gosto de pensar em um curto prazo, pensar no profissional aqui mesmo. O meu sonho é estrear aqui no profissional. Eu imagino que esse é o meu principal objetivo, por enquanto. E falando um pouco do profissional ali, do elenco nosso hoje em dia, os atacantes, qual é o cara que você mais gosta, qual é o cara que você mais se espelha, que você chega no treino, você já teve a oportunidade de treinar, chega ali e me dá uma dica, como que faz isso, qual é o cara que você tem mais proximidade do elenco hoje? Ah, eu gosto muito do Paulo Sérgio, o cara é um cara muito bom, rodou em grandes clubes, eu sei que ele pode ajudar muita gente. Dudu, e falando um pouco do... que nem eu falo, ter você de criança, com você como fã do futebol, fã do esporte, qual é o cara que você mais se espelha aí do futebol, qual é o teu maior ídolo hoje em dia no futebol? Acho que é o Cristiano Ronaldo, pela dedicação que ele tem, tanto dentro como fora do campo, ele mostra que o treinamento é a primeira parte do trabalho. Então você se espelha nele nessa parte, o primeiro a chegar, o último a sair. É, com certeza. Eu acho que o Operário hoje vive uma fase, está entre os 40 maiores do Brasil, né? É uma fase muito boa que o Operário está vivendo, um clube que está se estruturando muito. Eu acho que para mim vai ser muito bom, até por subir para o profissional, isso vai me ajudar muito como atleta, como atleta e como pessoa, por ser torcedor e por amar esse clube, eu quis estrear, quero estrear aqui como profissional. Dudu, a gente vê, né? Até hoje, nesse momento, você vai realizar a assinatura do teu contrato e tua família está presente, tua família viaja, tua família está nos jogos aqui, está nos jogos fora. Quanto que você se apoia na tua família, na tua mãe, no teu pai, no teu irmão, para você estar vivendo esse momento hoje em dia? Ah, eu acho que grande parte do que eu estou vivendo é por conta deles, por me apoiarem, por apoiarem o meu sonho. Desde o começo, nunca me criticaram. Ah, não jogue bola, pensem em outra coisa. Não, eles sempre me apoiaram, sempre falaram para mim continuar seguindo o meu sonho e eu acho que isso me ajuda muito, me ajuda muito para estar onde eu estou. Um abraço aí para todo o torcedor operariano.